Chegou a hora de alcançar o mundo na prática. No vídeo anterior a gente falou sobre serviços e arquitetura orientada a serviços e nesse vídeo a gente vai ver na prática como é que a gente pode acessar serviços em torno do mundo inteiro e compor inclusive serviços para construir aplicações. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que eu estou dando em uma especialização na Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse. Nesse vídeo especificamente eu vou falar dos serviços na web, mas eu vou dar foco no padrão REST. Ok? Então, eu quero retomar um diagrama que eu concluí no último vídeo em que eu falei toda vez que eu penso no serviço eu estou vendo alguém que solicita o serviço que está aqui à esquerda com uma interface onde eu emito uma chamada de solicitação do serviço e alguém que fornece esse serviço que é um componente B que está aqui recebendo essa solicitação e aqui eu tenho um objeto de dados que eu chamei de Data Transfer Object que vai com essa solicitação, né? E eu posso imaginar que a resposta eu poderia representar por um outro par interface provida e requerida ou imaginar que é a mensagem que tem um retorno para essa mensagem, tá certo? Então, as perguntas que eu me faço aqui é como é que eu estabeleço essa comunicação, né? Entre os dois serviços como eu represento esse objeto de dados são as três questões e como eu represento essa interface Então, essas são as três questões que toda vez que a gente fala de serviço na web a gente tenta responder E os padrões que tem por aí eles tentam lidar com essas questões Então, o padrão do W3C que eu falei que eu tratei num outro vídeo trata dessa questão e aqui eu vou mostrar como é que o REST trata disso Então, tem dois padrões mais populares de serviços web e agora a gente vai falar do REST Então, quando eu falo do REST a palavra REST significa Representational State Transfer Qual é a ideia do REST? Ele foi proposto por esse Roy Fielding em 2000 E o que ele queria fazer? É porque, na verdade, vocês têm que entender o movimento do REST baseado no que existia antes, né? A ideia de serviços antes e principalmente do W3C que você pode ver num outro vídeo que eu mostro é que existia toda uma infraestrutura complexa interligada a ele de envio de objetos retorno toda a parte de descrição de interface E o Roy Fielding sugeriu que a gente usasse já as interfaces que já existiam no protocolo HTTP E por que não? Porque as interfaces do protocolo HTTP como eu vou mostrar aqui elas já têm umas premissas uns recursos básicos pra você fazer chamada de serviço Esse é um protocolo chamado stateless O que quer dizer que é stateless? Significa o seguinte que o componente que está do lado o serviço que está do lado de lá ele não lembra quem é você ele vai te chamar você chama o serviço tudo que você precisa ter que está naquela chamada ele vai montar uma resposta e vai te responder a próxima chamada que ele fizer ele não vai saber que foi você que fez a última, tá certo? Então não existe um estado em que eu acompanho cada um que está me solicitando as coisas É claro que dá pra usar essa estrutura pra simular um estado onde eu fico repassando novamente um token que você me dá e tal mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui Então vamos pegar o REST e vamos discutir as várias partes dele Primeira parte é como é que eu faço a comunicação como é que um serviço como é que um cliente conversa com um serviço usando a infraestrutura REST Então a ideia básica é usar o protocolo HTTP que é o Inter-Hypertext Transfer Protocol ele originalmente foi criado pensando nas páginas web mas ele pode igualmente e ele tem primitivas que são excelentes para qualquer outra coisa e essa foi a ideia tá certo? Então quando você entende o HTTP a ideia então é o seguinte é que essa comunicação entre os dois vão ser feitas através da web usando o protocolo HTTP e só certo? O protocolo HTTP ele tem uma ideia de um request que vai numa direção e tem um response que vem na direção oposta aqui eu fiz uma representação usando só um gerador de evento e uma escuta mas mais pra frente eu vou usar uma mais detalhada que tem quando esse cara manda um request eu uso uma interface que gera o evento pra cá e esse escuta quando esse faz o response esse gera o evento e o de cá escuta na verdade eu poderia se usar qualquer um dos dois tá certo? ok então o HTTP é a forma como eu for fazer a comunicação e o Data Transfer Object que é esse objeto que vai levar os dados tá certo? A gente vai ter que ter um formato de serialização e de serialização ou seja os dados que eu quero mandar eu vou ter que transformar num formato serial pra poder transmitir isso né? e o lado de lá conseguir tratar e depois me mandar uma resposta também num certo formato tá? tem dois formatos que são os mais populares e nesse vídeo eu vou usar um deles que é o que está crescentemente se popularizando que é o JSON né? o outro é o XML e eu também posso colocar um vídeo aqui complementar pra quem quiser principalmente do padrão W3C eu mostro bastante o XML que é um padrão da web que também é bastante usado tá certo? o que é o JSON? o termo JSON que significa JavaScript Object Notation qual a ideia? a ideia é explorar um formato que o JavaScript tem de representação de objetos que é um formato bastante simples compacto e eficiente para fazer a transmissão de mensagens de objetos de dados esse formato ele é um formato que pode ser representado textualmente tá? e então esse padrão ele é ele é um padrão aberto de intercâmbio de objetos ele é baseado na notação do JavaScript e foi padronizado incorporado a padronização ECMAScript em 2011 diversas linguagens adotam o JSON nesse site você vai encontrar então como é que é que funciona o JSON? eu vou dar umas ideias gerais só pra você ter uma noção de como é que é o JSON imagine que eu quero representar um objeto vazio um objeto que não tem nada seria um abre chaves e fecha chaves desse jeito aí então isso é um objeto sem nada dentro agora eu quero colocar atributos e valores pra esse objeto como é que eu faço? entre as chaves então sempre as chaves vão delimitar o meu objeto eu coloco o primeiro atributo nome por exemplo entre aspas dois pontos o valor dele entre aspas vírgula o segundo atributo idade por exemplo entre aspas dois pontos o valor dele 25 eu não coloquei aspa aí porque ele é um inteiro mas poderia ter aspa também então aqui vocês estão vendo uma representação do estado de um objeto é isso que o JSON representa é o estado do objeto com os atributos dele e os respectivos valores isso aqui é um nível só eu posso representar um vetor em JSON? o vetor ele é representado por colchetes tá certo? então aqui olha imagina aqui um time unido da esquema vitórias ele quer representar um vetor dos anos em que ele teve vitórias então eu uso colchetes e coloco os valores entre colchetes tá certo? na prática é como se esse objeto referenciasse um outro que é um vetor de valores tá certo? que está associado a esse atributo vitórias eu posso construir uma hierarquia dentro do meu objeto é como se eu tivesse um objeto dentro de um objeto tá certo? por exemplo a primeira propriedade de nome é um valor simples só que a segunda propriedade livro essa aqui quando eu boto dois pontos ao invés de eu simplesmente colocar o valor eu abro outra chave então eu estou colocando um objeto dentro de outro objeto e aí eu uso a mesma regra atributo então esse título agora é o título do livro dois pontos valor Horácio Odino ano dois pontos 2010 então cada um desses caras agora lembrando que você tem que sempre colocar a vírgula para separar um atributo do outro esses caras agora representam atributos de livro que estão dentro do objeto maior então é como se eu tivesse isso aqui um objeto maior asdrubal que incorpora esse objeto livro dentro dele e aí eu posso usar json por exemplo para representar coisas mais complexas se eu pegar essa nota fiscal que vocês estão vendo aqui que ela tem um objeto maior que seria a nota e depois tem os itens da nota que são vários itens que são os vários itens que aparecem na nota eu poderia pensar isso como objeto e consequentemente json eu posso pensar que esse cara é um objeto que é a nota order e ele agrega um conjunto de itens e aí consequentemente essa representação que é uma ordem que tem um conjunto de itens ele pode virar uma hierarquia que é json onde eu tenho order eu tenho os atributos de order eu tenho os itens aqui um aglomerado de itens com cada item e aí isso pode virar json vamos ver isso em json eu tenho aqui o número a data o total que eu vou pagar e aí eu tenho itens aqui está vendo aí dentro de itens eu abro um subobjeto que é uma hierarquia que você consegue ver aqui no meu gráfico está certo aí dentro desse subobjeto itens eu coloco aqui está representado errado eu teria que colocar aqui talvez um porque eles não podem ter o mesmo nome aqui item item então tem um erro aqui teria que ser talvez item 1 item 2 ou eu faria um array e aí eu não precisaria dar nomes para eles então eu tenho que corrigir isso aqui como é que eu represento esse barramento está certo como é que eu represento esse barramento aliás deixa eu fazer o seguinte deixa eu voltar porque eu corrigi aqueles slides eu dei uma pausa aqui e dei uma corrigida nos slides porque eu queria que isso ficasse correto então a forma correta que eu mostrei aqui é o seguinte se eu tenho itens e dentro de itens eu tenho vários itens eu tenho eu posso chamar esse de item 1 e esse de item 2 e aí reflete aqui por quê? porque cada se eu vou dar nomes cada nome desses caras tem que ser diferente tá? ou eu posso representar usando um colchete tá vendo? ao invés de usar uma chave e aí ele vai entender que é um vetor e aí eu não preciso dar nome para os campos porque esse é o 0 esse é o 1 então na minha estrutura isso seria 0 isso seria 1 são as formas que eu posso usar para representar o JSON agora eu vou para como representar a interface como é que eu represento essa interface de acesso certo? então essa é a parte interessante interessante eu vou usar o próprio protocolo HTTP tá certo? então como é que eu vou fazer para representar esse protocolo HTTP eu vou trazer para vocês aqui esse XKCD o XKCD ele é uma tirazinha né? não sei quem já 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 acessou o XKCD tá aqui ó é muito legal o XKCD são tirazinhas cômicas que tem na internet que você pode ir vendo né? tá vendo? você pode ir brincando aqui com o XKCD e o legal é que você pode acessar o XKCD e agora a gente vai começar a entender a ideia de serviço pensar que quem está acessando o XKCD não é uma pessoa mas sim uma máquina então olha só enquanto uma pessoa está acessando o XKCD ele vai montar uma página bonitinha para você se for uma máquina você não quer uma página você quer um objeto de preferência JSON para isso então esses caras geralmente tem uma URL especial que vai te dar um acesso uma API que a gente chama geralmente que vai te dar um acesso a ao a tirinha no caso do XKCD ele tem uma forma especial de montar o URL se você botar assim xkcd.com que é o endereço 5 somente né? então deixa eu colocar aqui a número 5 ele vai retornar para mim a tirinha número 5 tá vendo? agora se além disso eu colocar esse sufixo aqui ele vai entender que eu estou fazendo uma máquina que quer esses dados então eu vou botar aqui info 0 JSON o que ele vai fazer? ele vai me retornar um objeto JSON isso aqui é um objeto JSON é porque ele está mostrando aqui todo arrumadinho fofinho mas na prática ele está assim tá vendo? pretty print aqui isso aqui é um objeto JSON tá vendo? então vamos lá ver mês 1 número 5 então ele está te dando um objeto na forma que uma máquina consome certo? ano 2006 news safe title transcript out papapá então você tem aqui uma forma de acessar um serviço feito para uma máquina tá? eu só mexi na URL e a ideia é que quem vai fazer essa chamada não vai ser uma pessoa vai ser uma máquina esse objeto JSON eu vou ingerir e vou conseguir trabalhar com ele daqui a pouco a gente vai fazer exatamente isso aqui tá? então a gente tem um cabeçalho aqui né? então isso aqui é um serviço que a gente chama de GET GET é quando eu peço alguma coisa eu faço uma chamada de serviço para solicitar alguma coisa tá? então uma requisição GET eu vou mandar lá para o servidor um GET o AORI e o protocolo que é o HTTP 1.1 quando eu faço isso no navegador como eu fiz com vocês ele já faz isso tá certo? o modelo REST ele tem vários tipos de chamadas o GET que é para solicitar alguma coisa o POST que é quando você quer modificar alguma coisa você quer avisar para o servidor que você está querendo inserir algum dado novo então você dá um POST então tem serviços que permite que você atualize alguma coisa a gente não vai ver isso aqui nessa aula mas você pode fazer usando o POST o PUT é quando você quer atualizar uma coisa que já existe aí geralmente você chama o PUT e o DELET é quando você quer apagar algum item então vocês estão vendo que o protocolo HTTP ele já vem com as primitivas para você fazer um serviço completo de interação com o seu servidor então vamos agora ver melhor como é que funciona como é que eu especifico para quem eu estou chamando que eu quero fazer uma chamada de serviço tá certo? eu posso colocar isso no corpo no caminho então por exemplo o XKCD aqui no meio do caminho eu coloquei esse 5 que é o número do quadrinho que eu quero tá certo? e aí ele vai me retornar tá certo? então teoricamente eu poderia criar uma espécie de template onde eu digo assim olha eu tenho o caminho todo e ali onde você está vendo o comic ID eu substituo pelo número do quadrinho que eu quero ver então isso vai ser excelente eu vou mostrar para vocês eu posso ter software que me ajuda a fazer essas chamadas e processar os dados que retornam daqui a pouco a gente vai ver isso então vamos ver agora um outro exemplo que está mais ligado ao projeto que eu quero mostrar para vocês aqui que é esse do OpenStreetMap não é? então eu quero apenas retomar não é? uma o que a gente já fez num 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 vídeo anterior que eu mostrei para vocês o OpenStreetMap tá? então é eu mencionei não é? eu acho que em vídeo passado eu mostrei isso no vídeo passado e aqui eu vou repassar algumas coisas o OpenStreetMap é uma versão é aberta equivalente ao Google Maps se você tem mapas interativos aqui eu estou em cima do Canadá eu posso trafegar por esse mapa eu posso buscar dados e essa interface é uma interface para um ser humano e eu quero agora transportar isso numa chamada que a gente chama de REST então eu vou imaginar que eu quero fazer uma busca aqui por exemplo eu quero buscar o Royal Tyrell Museum né? então eu estou usando uma interface humana para fazer isso né? eu vou dar um Go aqui e ele vai me mostrar aqui um índice um ponteiro de um cara que ele achou Royal Tyrell Museum tá ok eu poderia fazer a mesma chamada como se eu fosse um serviço REST em que eu quero fazer uma máquina vai fazer essa solicitação e ele vai me responder com JSON sim eu posso né? aqui está uma forma de eu montar essa requisição né? então eu posso fazer assim deixa eu copiar aqui né? e colar aqui então eu vou abrir uma aba vocês vão ver que é como se uma máquina fizesse essa solicitação e aí você vai ver que ele vai me retornar o velho bom JSON que eu mencionei para vocês né? está aqui um objeto JSON com a resposta então eu fiz a mesma operação só que é uma máquina que está fazendo e aí ele me retorna o ponteiro aqui do Royal com OSMID que é um código que eu preciso e o que que eu quero chamar atenção nessa segunda chamada na primeira chamada eu alterei um parâmetro que está no caminho da URL né? e o REST permite isso que eu especifique o que eu estou querendo no caminho da URL mas uma outra forma de especificar o que eu quero é eu escrevo a URL né? que é essa aqui que foi API por exemplo coloco uma interrogação é o padrão e digo agora eu vou dar alguns algumas variáveis a mais para dizer o que que eu estou querendo né? por exemplo vai ter uma variável chamada format que eu vou dizer que eu quero em JSON vai ter outra variável chamada royalty que que vai dizer o que que eu quero buscar tá certo? e aí ele faz a busca eu poderia generalizar essa chamada imaginando que eu tenho essa URI e eu tenho eu coloquei entre colchetes as coisas que eu quero fazer a mudança que é o format e o query tá certo? e aí eu faço uma chamada de serviço rest que vai me retornar um objeto que JSON que é para uma máquina consumir agora que eu mostrei algumas bases conceituais a gente vai fazer na prática para fazer na prática eu quero voltar aquele exemplo daquele aplicativo que eu tratei que eu tenho um conjunto de dinossauros ali que eu seleciono o dinossauro que eu quero ver e ele vai me dar informações sobre o museu daquele dinossauro e eu não sei se vocês se lembram mas eu representei essa figura eu disse que no final das contas existia esse grande componente de notur que ia ter chamadas a serviços né pela web para solicitar informações tanto no Open Street Map quanto na DBpedia sobre aqueles dinossauros né eu não sei se vocês lembram mas o negócio acontecia assim tinha os componentes que você selecionava o que você quer aí você dava o get info esse cara chamava esse componente de cima que era o responsável por fazer as chamadas dos serviços da web para solicitar os dados nesse caso esses serviços que esse cara vai chamar eles são serviços REST então cada par aqui de interfaces e aqui eu estou mudando um pouquinho representando como par é uma chamada a um serviço REST e um retorno o primeiro eu estou chamando do Open Street Map o segundo também porque eu não sei se vocês lembram na primeira chamada ele só vai me dar um ponteiro na segunda chamada eu vou pegar metadados e na terceira eu vou ligar isso tudo a DBpedia tá então é bom tem esse serviço NAPI mas eu não vou usar mais ele agora eu tenho usado o Postman o que que é o Postman o Postman ele é um software e há vários desse tipo que vão dar suporte para você construir suas APIs para acessar serviços REST né e documentar isso então eu vou mostrar aqui o Postman funcionando tá certo bom então para isso existe um site que é o site do Postman tá certo onde você pode é você pode usar o Postman de duas maneiras tá certo uma delas é usar online aqui vocês estão vendo a minha versão online do Postman certo que você pode criar uma conta gratuita e você vai usar ele online tá ele fala que a versão online tem umas limitações eu ainda não percebi quais são você pode tentar fazer o que eu vou fazer aqui online tá certo a outra versão que eu gosto mais é que você pode instalar um aplicativo Postman na sua máquina e esse aplicativo Postman vai permitir que você faça coisas que eu vou fazer aqui nesse vídeo tá certo bom 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 eu criei uma coleção chamada Geo Knowledge que tem os serviços que é é pra você acessar o Postman ah André mas eu queria é acessar essa coleção que você fez aqui eu posso você pode sim o que você vai fazer é o seguinte no site do component to learn tá então eu vou puxar aqui né o site do component to learn tá é a gente tem aqui né então se você não sabe que site é esse assista meus vídeos anteriores em labs a gente tem em 2021 o lab 5 de serviços tá e aqui tem o postman tá vendo então aqui você vai encontrar é Geo Knowledge esse é um arquivo JSON do Postman o que 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 faz você baixa no postman você pode falar pra ele importar tá vendo então você pode ler um arquivo e pode importar esse arquivo pra você aí essa collection vai aparecer pra você no postman uma vez que você importa o que que é uma collection uma collection é uma coleção de interfaces de chamadas né padrões de chamadas de serviço certo então vamos estudar aquelas chamadas que a gente fez eu quero retomar aquela do Royal Tire Museum que a gente fez agora no no aqui no aqui no Open Street Maps tá então eu quero lembrar vocês que eu falei que eu tinha uma chamada opa né eu fiz uma chamada e essa chamada se você lembrar pelos slides tá certo essa chamada ela vai ter partes que eu consigo que mudam não é então por exemplo eu vou ter uma URI fixa e vão ter uns pedaços que mudam certo e eu vou fazer exatamente isso no no Postman pra vocês verem como é o processo de criação de uma delas eu vou fazer essa do XKCD tá certo então eu quero que vocês imaginem essa chamada do XKCD eu vou botar ela no Postman tá então eu vou copiar aqui essa chamada a gente vai puxar o Postman agora tá às vezes você acha isso pronto pra não ter que criar outra collection eu vou colocar aqui dentro de Geo Knowledge mesmo se esse do XKCD não tem nada a ver então mas bom aí eu vou fazer assim ó eu vou criar aqui uma nova aba de chamada aqui ó nesse maisinho eu crio uma nova aba de chamada certo e aqui em cima eu coloco a minha chamada por exemplo essa do XKCD que eu copiei tá se você der um send ele vai fazer que nem um navegador né só que ele vai mostrar tudo arrumadinho aqui embaixo né o resultado do objeto JSON que ele recebeu certo o Postman tem N opções do que você pode fazer isso variáveis você pode configurar eu não vou poder dar uma demonstração completa de Postman mas eu vou começar a mostrar umas coisas básicas por exemplo André essa URL tá fixa só que aqui eu posso especificar o número do quadrinho que eu quero não é isso é então por exemplo eu poderia botar aqui dois pontos quando o meu parâmetro ele tá no caminho no J na forma Postman de C você coloca dois pontos pra dizer que aquilo vai virar uma variável tá certo e aí você dá o número do quadrinho tá certo deixa eu ver number tá por exemplo number do quadrinho o que que aconteceu aqui no Postman aqui embaixo já apareceu um path variables tá vendo number e aqui você já pode colocar o número 5 por exemplo certo o que que vai acontecer quando você der um send tá ele vai pegar esse 5 substituir aqui em cima tá e já acessar o número 5 o bacana é que agora eu não preciso mais ficar me prestando atenção naquela URI eu posso simplesmente trocar aqui ó por exemplo eu quero o carrinho o quadrinho 10 eu boto 10 aqui quando eu der um send ele vai trazer a de número 10 e assim por diante então o bacana do Postman é que depois eu posso salvar isso eu posso dar um nome pra esse cara aqui tá certo por exemplo aí eu vou dar um save aí eu vou dar um nome pra ele por exemplo é xkcd é xkcd por exemplo pra esse carinha aqui eu vou dizer em que coleção que eu vou botar deixa eu botar no dianology pra não ter que criar uma nova tá save to dianology e aí ele aparece aqui ó xkcd aí o bacana é que eu posso ir colecionando e documentando essas chamadas não é por exemplo os projetos que eu participo né que depois eu posso mencionar pra vocês na sala como arena é um projeto que é todo baseado em serviços rest é o que a gente chama de micro serviços às vezes você tem pequenos serviços e tudo é baseado nesse serviço e na chamada desse serviço o que a gente faz a gente documenta as interfaces de chamada aqui ó aqui você tem as interfaces das chamadas por exemplo ah eu quero eu quero acesso ao usuário as várias coisas que eu posso fazer com o usuário ou as várias coisas com categoria instituição então todas as chamadas que são feitas ao arena a gente documenta e coloca todas aqui né depois obviamente a gente implementa no software mas aqui fica documentado certo legal agora vamos vamos pegar uma mais sofisticada que já está pronta aquela aquela que eu mostrei para vocês que é aquela primeira chamada que eu faço para o Royal Tire Museum tá ela é feita um pouco diferente daquela do XKCD porque o Royal Tire Museum eu não sei se vocês lembram mas o negócio era feito é são parâmetros adicionais como vocês estão vendo aqui ó tá vendo então não é feito no caminho são parâmetros que você coloca depois do caminho aí isso em termos de de caramba de postman é diferente tá certo você vai botar o URL aqui aí na hora que ele vê as variáveis aqui ó format é que ele já copia as variáveis aqui para baixo tá vendo e o que você escrever aqui ele já vai mudando lá em cima por exemplo se eu escrever aqui XML por exemplo você vê que lá em cima aqui ó você tá vendo aqui em cima ele já mudou para XML tá vendo se eu mudar para JSON aqui ele já mudou aqui em cima para JSON então é a mesma coisa só que ele já me dá esse formato bacaninha aqui para eu configurar as minhas chamadas e quando eu der um send ele vai então fazer essa chamada que eu fiz lá para o lá para o OpenStreetMap e retornar para mim o resultado tá certo legal então no Postman o que eu fiz para vocês eu documentei no Postman as três etapas que eu vou querer seguir aqui agora nessa demonstração que eu vou fazer para vocês etapa número 1 eu fui lá no OpenStreetMap mandei para ele uma string do que eu quero e ele me mandou um identificador etapa número 2 eu vou pegar esse identificador e eu vou injetar num segundo serviço que aqui na interface do usuário é só quando eu dar um clique ele vai me trazer o registro desse cara com os metadatos todos inclusive um modelo chamado Way que ele faz o contorno do museu mas tem vários metadados aqui sobre o museu tá vendo que me interessa e entre eles inclusive um ponteiro desse cara para a Wikipedia bom essa é uma segunda etapa é uma segunda chamada a forma de chamar esse segundo serviço é diferente no OpenStreetMap por razões internas dele como é que eu faço isso no postman eu criei uma segunda chamada aqui que você vai encontrar aqui e essa segunda chamada já está montadinha aqui tá ela tem dois parâmetros o tipo de elemento que eu quero certo inclusive aqui está o formato errado eu tenho que ajeitar esse formato aqui eu tenho o tipo de elemento que eu quero e que é um way que é aquele quando eu abro aqui ele me mostra né eu esqueci de mostrar para vocês ele me mostra aqui que esse cara aqui né tem algum lugar que eu vejo que ele é um way eu não sei se aqui eu consigo ver mas na chamada de serviço que eu mostrei para vocês aquela última chamada ele mostra aqui que é um way tá vendo então ele vai me pedir para pegar metadados disso que é o tipo e qual é esse número aqui ó que é esse OSMID certo então na verdade é uma segunda chamada de serviço que vai pegar essas duas coisas tá então aqui no OpenStreetMap o que eu tive que fazer vamos lá nessa segunda chamada eu tenho no caminho eu tenho o tipo de elemento que eu quero tá que é o way então eu criei aqui um element type tá e aí o way eu tenho o ID do que eu quero é aquele 118 48 que eu não sei se vocês lembram eu recuperei aqui do OpenStreetMap né que estava com esse número aqui né é esse 118 tá tá e é eu também preciso dizer o formato do que eu quero tem duas maneiras uma é colocar o sufixo JSON aqui que pra o o postman eu não descobri a melhor forma de fazer então a outra forma eu vim aqui em headers e tirei esse accept genérico dele aqui e coloquei accept application JSON então quando eu aqui eu não vou mostrar todos os detalhes tá realmente o postman às vezes é complexo então na hora que eu faço essa chamada vocês vão ver que ele vai me retornar o royaltarium museum nessa segunda chamada mas com vários detalhes inclusive o link da wikipedia tá certo então vocês estão vendo que eu estou conseguindo aqui fazer esse exercício de fazer as chamadas e ver como é que elas funcionam a terceira chamada que eu quero fazer e eu vou simular então a primeira chamada vocês entenderam né eu só repassando eu fiz aquele search né então eu eu chamei um serviço que eu dou o nome e ele me retorna um id a segunda chamada eu pego o id mando pra ele e ele me retorna os detalhes tá certo e na terceira chamada eu quero pegar essa referência a wikipedia e quero recuperar ela né então eu queria ele traz aqui né ele tem lá a referência e eu quero recuperar ela só que eu quero fazer isso via via json tá certo e aí pra fazer isso via json é um pouco mais complicado por quê porque eu vou usar eu não vou usar a wikipedia eu vou usar a dbpdia tá o que que é a dbpdia então deixa eu dar uma explicação breve tá certo espero que eu não esteja sendo repetitivo eu não lembro se eu já falei da dbpdia né então o que nós estamos querendo fazer é acessar a wikipedia como se fosse um serviço então o problema da wikipedia é que os dados dela são montados pra uma pessoa consumir e não pra uma máquina né então você imagina essa página tenda dos milagres tá é uma página feita pra uma pessoa consumir tudo bem então se você for lá no navegador e e e escrever na wikipedia a tenda dos milagres você já tá acostumado você vai abrir essa página eu tô na wikipedia em inglês porque os nossos serviços são acessados por um repositório em inglês aí aqui tem um negócio chamado infobox eu não sei se você tá acostumado com isso mas todas as páginas tem uma caixinha geralmente que tem os dados mais estruturados como por exemplo autor título original aqui autor por exemplo é Jorge Amado ele tem um link na verdade para a página para o outro nó da wikipedia que é a página de Jorge Amado e assim por diante se você quiser saber a cidade onde ele nasceu tá aqui ó Itabuna tem no infobox e você consegue abrir a página então a wikipedia tem todas essas conexões o interessante é que esse infobox ele é muito estruturado então por exemplo aqui olha nesse infobox eu consigo extrair que o autor é Jorge Amado desse livro né que leva para Jorge Amado e que a cidade onde ele nasceu é Itabuna então existe um projeto chamado DBpedia que começou a extrair esses dados e transformar num grafo de conhecimento então na DBpedia a tenda dos milagres é um nó desse grafo de conhecimento que tem uma aresta autor para Jorge Amado que é outro nó que tem uma aresta para Born para outro nó que é Itabuna e ele foi feito para que máquinas possam consumir e percorrer esses dados tá certo então o que a gente vai fazer é buscar esse então vamos vamos entender um pouco melhor como é que funciona se eu pegar essa página de tenda dos milagres tá certo e eu substituir por uma chamada DBpedia na verdade a chamada ele vai virar DBpedia .org barra resource então ele vai transformar isso numa chamada para DBpedia que a DBpedia extraiu isso da wikipedia e gerou isso então ele na verdade já está na forma de um conjunto de dados de um dataset inclusive autor aqui tem Jorge Amado que tem um ponteiro para o objeto de dados Jorge Amado se eu colocar aqui que eu quero um formato por exemplo JSON ó data JSON ele vai me retornar olha lá o objeto JSON que eu falei tá vendo ele vai me retornar como objeto JSON tá e na verdade eu vou usar o outro JSON eu vou usar esse aqui JSON em RDF tá então ele vai me retornar esse JSON aqui e aí através desse JSON eu consigo recuperar por exemplo o autor tá o autor do 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 que é o Jorge Amado aqui autor tá vendo aí você vai encontrar aqui o Jorge Amado tá então é eu consigo acessar dados que estão na Wikipedia de forma estruturada eu quero usar esse negócio para poder pegar dados sobre o museu acessar como objeto trazer para o meu sistema para mostrar para o usuário é ok eu consigo então nesse terceiro item aqui você vai ver a minha chamada para DBpedia tá certo o que ela vai ter ela vai ter a ela vai ter a montagem no caso aqui eu quero pegar dados do Royal Tyron Museum vocês lembram que lá no outro ele tinha lá a chamada eu copiei a chamada para o Royal Tyron Museum aqui eu tenho que botar esse sufixo .json e o que ele vai fazer ele vai lá na DBpedia olha lá a chamada da DBpedia aqui e vai buscar para mim em json dados sobre a DBpedia tá vendo então o mais importante aqui é vocês entenderem como é que funciona o REST você vai ter uma URI ou uma URL em que você vai parametrizar essa URL vai fazer uma chamada ele vai ativar um serviço lá com os valores que você pediu e vai te retornar geralmente alguma coisa em XML ou em JSON e aí você processa esse JSON tem formas mais sofisticadas de passar o parâmetro tem eu mostrei só algumas mais simples que são essas que você faz na chamada mas tem jeito mais sofisticado no corpo da mensagem etc que eu não vou mostrar aqui e aí agora a gente vai adiante agora que a gente viu que a gente pode fazer isso né eu posso chamar esses serviços qual é o próximo passo o próximo passo agora é que a gente vai montar isso no nosso sisteminha aqui no nosso estudo de caso tá certo então vamos ver como a gente vai montar tudo isso agora eu mostrei esses três casos aqui montados lá no postman essa primeira é a primeira chamada do OpenStuteMap e tem esses dois caras que eram as coisas que eu queria informar o formato e a query esse outro aqui eu chamava o element type que era aquele way e o formato e o id devia estar em azul também o id e finalmente eu peguei o conceito que eu recuperei desse cara e joguei aqui na DBpedia tá agora vocês vão ver a mesma ideia não é representada como se fosse um workflow nesse caso ao invés de usar uma ferramenta de workflow eu vou usar o Jupyter que a gente já usou aqui na disciplina e eu vou usar o Jupyter mas o Jupyter está fazendo um papel de workflow sequencial aí para mostrar para vocês como eu concatenaria essas chamadas como se fossem chamadas a componentes ou uma coordenação de componentes na verdade eu não sei se vocês lembram mas eu representei esse workflow no último vídeo mostrando o que eu queria fazer na verdade eu quero ao receber a minha chamada vamos dizer assim eu quero primeiro começar chamando o OpenStreetMap para pedir o ID vamos ver como seria isso se eu quisesse fazer no Jupyter tá certo então para isso eu mostrei eu montei um notebook que está disponível no component to learn então esse notebook ele está disponível aqui no component to learn dentro dessa pasta aqui né ele é o geonowledge né esse aqui é o notebook e você pode rodar ele via binder no Jupyter né então eu vou abrir ele aqui no meu Jupyter tá certo é desculpa aqui ele está aqui dentro do component to learn é que esse aqui eu estou rodando na minha máquina localmente então aqui em labs 2021 é serviços né aqui tem notebook e aí eu vou pegar o geonowledge e agora a gente vai dar uma olhada nesse cara por dentro tá certo o que que eu fiz eu peguei cada uma daquelas chamadas que eu já estudei com vocês tá vendo a chamada aqui ó url e eu representei as partes que vão ser modificadas substituídas entre chaves aqui tá vendo então ó nessa primeira chamada o que eu quero representar é o formato e a query tá e aí eu criei uma variável para cada uma delas o formato tá aqui e a query tá aqui tá vendo não é legal e aí é claro eu montei a minha url como é que eu montei a url eu peguei o meu template e dei um replace substituindo aqueles campos que estão lá em cima pelo formato que eu informei pela query né e aqui embaixo é um processozinho que é de acesso via python do serviço essa primeira chamada chama o serviço ele faz aquela ele faz a mesma coisa que o navegador ele manda o get né aqui é um get via http lá para o servidor e essa variável data recebe a resposta né aí ele vai fazer o que a gente chama de um parciamento ele vai interpretar o JSON que tá dentro daquele daquela resposta e eu aqui esse dumps ele mostra com a identação 3 ele mostra o resultado aqui então se você der um run primeiro eu tenho que dar um run aqui para importar os cabeçalhos se eu der um run nessa segunda parte o que que eu vou ver eu vou ver ele vai lá chama e traz para mim esse JSON que é a resposta lá do OpenStreetMap sobre o Royal Tyrell Museum tá certo Tyrell Museum aí esse aqui é um objeto JSON né que eu já mostrei para vocês e eu consigo com o Python caminhar por esse objeto JSON como cada nível eu vou colocando entre colchetes como eu alcanço aquele elemento por exemplo no primeiro nível aqui eu tenho um vetor e esse cara é o elemento zero do vetor tá certo então eu coloco zero aqui para dizer que eu quero pegar o primeiro elemento nesse segundo nível eu tenho campos tá vendo place ID license eu quero pegar OSM ID então eu coloco entre colchetes no segundo nível OSM ID note que na hora que eu mandei imprimir ele me trouxe exatamente esse cara aqui que é o identificador né do do recurso que eu quero lá tá ok daí nessa segunda chamada essa já é a chamada que eu vou pegar o detalhamento aí aqui no Jupyter o legal é que eu consigo conectar um com o outro o que eu vou fazer bom aqui está de novo eu vou seguir sempre essa mesma coisa a chamada do serviço tá aqui ó né e eu defini duas variáveis o ID do que eu quero que tá aqui ah desculpa o element type que é esse primeiro aqui esse é o element type tá que é o EI né o ID do que eu tô buscando tá certo que vai ser na verdade essa recuperação que eu fiz aqui que eu puxei do anterior então eu peguei do anterior o ID né e o formato que é JSON tá aí eu dei os replaces aqui de novo é aquela ideia de usar replaces pra substituir cada um dos spots aqui de cima pelos itens da minha chamada e aí eu fiz a chamada né peguei a resposta e mostrei o objeto aqui tá mais um objeto tá vendo que veio da segunda chamada então vocês estão vendo que o que eu tô fazendo é isso aqui ó eu chamei o primeiro serviço tá vendo eu tô fazendo um workflow ele retornou um resultado na verdade né é e aí esse resultado eu extraí o identificador e aí chamo um segundo serviço agora né ele também vai me retornar um resultado e aí eu vou extrair o identificador da DBpedia como é que eu faço isso da mesma maneira tá eu peguei esse cara e aí você vai ver o caminho elements 0 tags wikipedia aí você vai vendo aqui ó elements é esse cara aqui ó elements tá vendo que é esse termo que tá abaixo da raiz aqui do objeto aí dentro dele tem um vetor eu peguei o item 0 aí dentro do item 0 tem tags né aí eu peguei tags aqui aí dentro de tags eu peguei wikipedia ele vai me dar a identificação do museu que eu quero né agora eu vou ligar a segunda chamada a terceira eu vou pegar isso aqui e vou ligar na terceira que é a da DBpedia né como é que eu faço isso eu vou pegar o o carinha lá 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 que eu tinha né eu eu troquei espaços por underscore e eu tirei o em de english que ele não usa isso na chamada tá e eu tenho novamente um template de URI é sempre a mesma sequência eu dou os replaces aí eu faço a chamada do serviço recupero o JSON e aqui embaixo tá o JSON tá então vocês estão vendo aqui que eu dei um exemplo esse notebook é um exemplo de que se eu pensar cada componente como cada serviço como um componente eu posso criar um cara aqui que coordena esses caras fazem chamadas e essa é a raiz por exemplo dos workflows eles podem coordenar chamadas a serviços eu posso pensar que eu estou compondo né serviços como eu componho componentes fazendo esse tipo de chamada e aí eu dou a resposta pra quem chamou tá certo é bom é então aqui eu 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 tô comparando o W3C com o REST mas vocês tem que ver o outro vídeo complementar mas o fato é que os serviços do REST eles são mais simples enquanto os W3C padrão são autodescritivos esse REST tem descrições localizadas tá certo ele tem uma padronização mais leve enquanto que o W3C é um padrão mais robusto mas e ele tem baixa overhead isso talvez seja a razão de ele fazer muito sucesso versus o grande overhead dos padrões originais do W3C e eles são de baixa complexidade vocês viram que eu consegui né versus o padrão original que tem alta complexidade depois você pode assistir o vídeo pra ver esse padrão ele tem uma baixa complexidade você consegue rapidamente aprender e usar isso talvez é um motivo do sucesso dos serviços tá certo essa baixa complexidade mais o baixo overhead tem dado origem aos micro serviços o que quer dizer isso quer dizer que você pode fazer serviços bem pequenos como pequenos componentes se você quiser que respondem as chamadas então daqui a pouco essa arquitetura ela vai ser usada praticamente como aquele barramento que eu mostrei lá atrás entre componentezinhos eu posso usar o próprio micro serviço os próprios micro serviços pra ficar conversando pequenos componentes pra fazer uma aplicação então ele permite que agora os meus serviços eles já não sejam mais só subsistemas mas eles podem ser componentes menores que se coordenam pra fazer as coisas eu espero que esse vídeo ele tenha mostrado pra vocês na prática um conjunto de ideias que nesse caso envolve desde a composição de serviços como é que os serviços são compostos usando um workflow até os serviços REST e como esses serviços eles acabam virando uma espécie de componentes a diferença pro componente de software é que eu não faço o deploy ele fica lá onde ele está e eu uso o web pra fazer a chamada e pedir o serviço mas a ideia de que eu posso compor ele pra construir aplicações continua a mesma tá certo então aqui são as ilustrações e essa é a minha página se você quiser mais informações obrigado